Fala, povão! Vamos continuar com o nosso gameplay de Serankagura. Pois é, no final do vídeo anterior eu falei que faltavam 4 missões, né? A gente percebeu que na verdade eram 6. Rapaz, esse digital do controle do PS4, ele pula mais do que eu mando de vez em quando, não tem? Eu aperto um para baixo e ele vai 2. Só que tem um detalhe, todos nós estávamos errados, falta muito mais do que isso. Deixa eu ver aqui primeiro que está gravando. Vamos colocar aqui o full screen agora, voltar para o jogo. A gente está fazendo aqui os paradais, né? Mas e esse V-Road Challenge aqui? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Eu não sei como é que funciona esse negócio aqui. Mas cada um deve ser uma missão, né? Oh, deixa eu ver aqui. Skull Cup, Bone Cup, Queen Cup e... Tá, a minha webcam está na frente, aqui não dá para ler. Vênus, deve ser Vênus Cup. Então, se cada um aqui é um round, ele não tem como selecionar outro, ó. Eu tenho que passar esse primeiro. Então, cada um aqui vai ser mais um vídeo. Rapaz, não vai acabar Serankagura tão cedo não, né, cara? Serankagura é sério que dura muito mesmo. Deixa eu ver... Esse aqui foi o último que nós fizemos. Agora vamos jogar o modo... O modo da Riona... E da Garota do Gelo. Muito bem. Ah, está ensinando a fazer os card ataques. Isso aqui é um cenário que a gente já passou. Aqui nesse jogo não tem a opção de você tirar, né? O texto e... E colocar... E deixar só para a gente ver a foto no fundo, né? A única bandeira... Ah, só ela? E ela já está com a minha tranca? Cara, que leve que você está, minha filha. Dois? Vamos dar uma upada aí. Falta 18. Um pouco mais disso. É. O vídeo anterior, como eu falei para vocês... O vídeo anterior foi o vídeo do acúmulo. Nós estamos com muita experiência acumulada aqui. Onde vocês falaram que eu podia upar as armas? E colocar essas armas upadas na mão das minhas... Nas minhas botes para matar mais rápido, né? Faz sentido. Faz sentido. Por enquanto nós não temos botes. Rapaz. Primeira vez que a gente vai pegar um capítulo desse aqui que... Que não tem opção. É literalmente uma garota só. Não que a Riona sozinha já não seja areia demais, né? Para o nosso caminhãozinho. Apesar dela ter cara de louca, ela não é, na verdade. Ela só tem cara. Ah, Mirai. Cadê ela? Ih, vai ter essas botes aí para ajudar. Vai ter essa botes aí. É, ela viu? Vulgada? Aí... Aí não dá, né? Espera energia rápido. Ainda bem que essa carta que eu usei é a carta de escudo, né? Coitada da Mirai. Ah, essa aqui foi tranquila. Primeira missãozinha. Tudo correu bem. Opa, deu pra vir a Mirai estourando ali atrás. Esse jogo não espelha muito bem no OBS, cara. Eu tô jogando com espelhamento aqui pra poder conferir a webcam. Mas esse jogo não espelha bem. Mas ao mesmo tempo não te atrapalha pra jogar. Ah, cara, ficar esperando... Ficar esperando carta boa aqui nas primeiras missões é impossível. Muito bem. A última missão normalmente dá umas cartas boas, né? Acho que a penúltima também. De novo? Tá bom. Rapaz, eu vou ter que procurar um PNG da Riona pra colocar na capa que a gente vai jogar só com ela. Será que a gente vai ter que derrotar a irmã dela aqui em algum momento? É uma... Eita! Eita! Cenário novo! Sério, mano, vocês vão botar a mulherada de biquíni no gelo? Aí já virou maldade, hein? Quem que é? Akatsuragi. Cadê? Por que eu tô em cima do castelo? Que isso? Que cenário... Caramba, ela tem uma metranca também. Ué, eu não tava atirando nas garotas? Que estranho. Carrega rápido. Eu tenho alguma missão específica aqui? Ah, ela tava bem aqui. Sorte. Aproveitamos o cenário novo. Quero que a gente... Cara, que desperdício. Fazer um cenário desse tamanho pra usar em uma missão só? Tomara que... Tomara que nos próximos capítulos desse modo aqui a gente passe por aqui de novo. Esse cenário tá me lembrando muito... Tá me lembrando muito Star Ocean 5, cara. É o 5? Não, não. Star Ocean 4, né? Vamos torcer pra que tenha... Ah, não. Star Ocean 5 mesmo. É que eu confundo que é do PS4. É o Integridade e Fidelidade. E praticamente nós fizemos um gameplay do jogo... Só com a Fiori, né? A Fiori Brunelli. Não tem como esquecer o nome da mulher porque... O cavaleiro fica chamando ela de Lady Brunelli o jogo inteiro. Cara, é muito educado, né? Qual foi o final que eu fiz, hein? Qual foi o final que eu fiz agora que eu não tô lembrando? Algum de vocês lembra? Porque você pode fazer um final onde o Fidel vai ficar com a Miki, né? Que é a namoradinha dele desde o começo do jogo. Praticamente a namorada forçada, né? O garoto que cresceu com o cara e vai acordar ele de manhã já é intimidade demais. Você pode fazer o final que eu fiz. Eu tive a sorte de fazer da primeira vez. Que é ele ficando com a Amy. Que é a minha wife daquele jogo. E tem o final onde ele vai ficar com a Fiori. Só que ela não dá em cima dele. Ela só chama ele pra estudar, mas... Meio que esse já é a... O da moral dela, não sei. É assim que ela dá moral. É, cada uma delas... Fica afim do Fidel do seu próprio jeito no final. Coitado do Emerson, né? O Emerson lá o dia inteiro trabalhando com a Amy e ela não gosta dele. E olha que o Emerson prova o valor dele no final. Durante a aventura lá. A gente salvou a vida da gente várias vezes. É um ótimo capitão. Olha, olha. Tá todo mundo com escudo aqui, cara. Carrega logo essa carta de escudo. Acabou. É, o vídeo anterior a gente tava com... A gente tava enfrentando uns grupos enormes, né, cara? Era um adversário, 50 inimigos normais. E você e seus bots indo junto. Muito bem. Caramba, é sério? Nós vamos jogar um capítulo especial aqui só com uma personagem? Isso aí é merda, tudo. Aê. Acho que eu já tinha visto essa, hein? É a filha do Claude prestes a matar uma pessoa. Opa, ganhamos uma carta R. Muito bem. Vamos ver. De novo, é. É isso aí mesmo. Será que na última missão a gente... Vamos ter que colocar a Riona na capa do vídeo. É só ela, né? Ela só parece ser louca, né? Ah, que os da cura. Uma das minhas waifu. Não tem como ter uma waifu só nesse jogo. É impossível. Os botes estão ali. Ah, estou vendo ela ali. Tem uma diferença no... As inimigos normais aparecem como um ponteirinho, né? E a chefona vai aparecer com o ícone... De um homem... Não tem nada aqui atrás de mim? Não, não tem nada. É sério, cara? Eu não consegui levantar... E fiquei lá parado até elas me matarem, acertarem. Isso é bem importante agora. Eu ainda estou acostumado a pular e apertar a bola no Serankagura... Para pular e fazer um dash no ar e escapar, não tem? Eu ainda tenho esse costume. Não importa quantos meses faça que eu não jogo com o Serankagura... Eu ainda tento fazer isso. Parece que é... Tem que escapar de algum jeito nesse jogo, né? O que é isso aqui? Ah, eu estou em cima da plataforma onde a gente comemora. Só que estava rosa a Shurikin. Agora está azul. Vamos lá, vamos lá. Só mais uma... Só mais uma partida apenas com a Riona... Para a gente confirmar que é só ela mesmo. Se aparecer outra garota com uma opção e tiver a Riona lá, eu escolho a Riona. Só de raiva. Eita, veio a carta de um... De um bicho gordo. Não é um tanult isso aí. Muito bem. Final Mission. É, tá bom, né? Vamos apenas com ela. Hoje foi o dia da loirinha aqui no canal, hein? Loirinha, né? Loirinha, aham. O tamanho dela é loirinha. Gente, é? Ah. Você só está na capa porque você é o último oponente, então? Aí, o Min. Carrega, olha a demora para carregar, cara. Essa arma é maravilhosa, mas... Essa demora é inacreditável. Ela já acionou o escudo dela. Eu vou botar meu escudo? Por que você me colocou de costas, máquina? Caramba! Eu escolhi jogar com a Riona. Não sou ela, não. Não estou dando as portas assim. Ah! Eu já ia falar. Limpei o lugar. Aí, brotou mais 50 mulheres ali. Tá bem. Ah, aí está você. A vítima principal. Oh! Caramba! Rion, você está aqui? Ó, tentando acertar. Está aqui. Está pensando o que? Acabou. Qual foi o motivo desse gameplay aqui? A Hiona indo atrás da Yumi, incansavelmente. Ah, ela tá falando ali. Por que você não me pune? De novo? Corra, corra. Com mil desculpas, mas eu não posso. Cara, agora entendi. A Hiona tá indo atrás dela porque ela quer que a Yumi bata nela. Vocês sabem que ela é masoquista, né? Imagina uma garota ninja poderosíssima masoquista, que vai atrás de você em qualquer lugar, arrebenta você na porrada para que você bata nela. Não vai dar certo, essa relação não vai dar certo para mim. Eu não bato nem quem merece, imagina quem gosta de mim. Caramba, isso aí é o que eu tô pensando? Aquela raspadinha? Tipo aquelas raspadinha de gelo, parabéns para eu colocar tudo isso aí. E nesse lugar. A Yumi vai virar isso aí tudo na cabeça? Na cabeça da Hiona, claro. Nossa. Ela tá chamando a Yumi de mestra, cara, que faz toda parte da fetiche, né? Quando você vai virar a sua irmã, você vai virar a sua irmã? Aí é fácil, né? Ser punido por uma garota igual a Yumi, que não quer te punir. Ah tá, ganhamos uma carta nível 4. Caramba, eu apertei o botão um pouquinho. Um pixel antes do momento e cancelou todo a exibição das cartas. Beleza, essa carta eu acho que eu não tinha visto na filha do Claude. Carta da Yosakura, legal. E antes que alguém pergunte por que a filha do Claude seria desse tamanho, lembre-se que a mãe é a Tifa, né? Entenderam agora, né? Puxou o melhor de cada um. No caso do pai, puxou só a cor do cabelo e olha lá. Ah, e a força física para aguentar carregar uma espada daquele tamanho, né? Muito bem, esse vídeo foi as aventuras da Riona atrás de alguém para bater nela. Caramba, velho. Me sinto até culpado de ter gravado esse vídeo. Até parece. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage, desejo que é Tifa, que tá aí na descrição. E curte os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.